Estou filmando Roda ele aí, fica rodando ele aí E aí, velho, qual a sensação de estar rodando nesse trem? Você está dando de ré, velho? Eu sei Ah, você sabe que está dando de ré? E aí, velho, a sensação de você estar rodando nessa porra Que pesão essa bosta E aí, velho, a sensação de você estar rodando nesse trem? E aí, velho, a sensação de você estar rodando nesse trem?